E vamos agora a entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje nós temos aqui no estúdio do Jornal da Gazeta, Carlos Lupe, que é presidente nacional do PDT e ex-ministro do Trabalho. Nós vamos conversar sobre política e também sobre a postura do partido dele em relação ao governo do presidente interino Michel Temer. Obrigado em primeiro lugar por estar aqui conosco no Jornal. Eu que agradeço. Nós acabamos de ver ali uma reportagem que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, esteve num almoço com empresários do LIDE e foi muito aplaudido quando falou no projeto do governo de mudar a legislação trabalhista e instituir a terceirização da mão de obra. O que o senhor acha disso? No mundo empresarial, onde as pessoas têm uma visão pequena, ele vai ter esse aplauso com alguma facilidade. Nós não podemos voltar atrás na sociedade. As conquistas trabalhistas são lutas de gerações de brasileiros. Agora mesmo tivemos uma conquista por direito das empregadas domésticas. O projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, que obrigou a que todos nós, aquilo que devíamos já ter feito há muito tempo, assinássemos a carteira da segunda mãe dos nossos filhos, que é a nossa trabalhadora do lar. Isso é avanço. Quando você diz que vai terceirizar, você simplesmente quer dizer o seguinte, você vai tirar os direitos trabalhistas de cada trabalhador. Você não vai pagar fundo de garantia, você não vai depositar o INSS. Então, isso é um atraso. A parte mais fraca da sociedade tem que ser a mais protegida. Vamos discutir, por exemplo, os impostos que são cobrados, alguns em demasias, mal aplicados. Vamos discutir uma reforma tributária. Agora, discutir, pegar do mais fraco sempre, para compensar possíveis falhas administrativas, quer seja do governo ou de empresa particular, é fragilizar já aqueles que mais precisam de regras. O argumento do governo é que o custo da mão de obra, o custo trabalhista é muito alto no Brasil. Olha, amigo, eu fui ministro de trabalho há cinco anos. Nós demos isenções fiscais aos vários setores para incentivar a contratação. A gente dava isenção fiscal e não via nunca o preço diminuir para o consumidor. A gente, às vezes, diminui impostos importantes e não vê esse preço diminuir para o consumidor. Porque, infelizmente, boa parte do empresariado nacional tem uma visão pequena, que é o lucro cada vez maior. O custo da mão de obra já está embutido no preço de todos os produtos. Desde o papel que você está usando, a caneta que eu uso, o preço final está embutido no preço do produto. Então, não vamos fantasiar, não vamos enganar a população. Diminuir o direito do trabalhador, não diminuir a preço de nada. Na terça-feira, última, hoje é quinta, dois dias atrás, o senhor esteve no Palácio da Alvorada com a presidente Dilma, num processo que parece que o senador Roberto Requião, do Paraná, está liderando, levando lideranças políticas, movimentos sociais. O que vocês têm conversado? Olha, já é a terceira reunião. Desde que a presidente Dilma, no meu ponto de vista, foi golpeada da presidência da República, porque ela sofreu um processo sem comprovação legal de que houvesse algum crime, nós temos mantido reuniões com vários segmentos. Dessa vez, foi uma reunião muito ampliada, onde tiveram a representação de cinco senadores, de cinco partidos diferentes, que defendem que a presidenta possa votar no processo de impeachment, que ainda vai ser votado no seu mérito, e vários segmentos organizados da sociedade. E várias propostas foram debatidas. A nossa é de que, primeiro, para ter legitimidade e legalidade, o processo que está existindo no Brasil, nós temos que voltar com a Dilma e derrotar o processo de impeachment, que no nosso ponto de vista é ilegal e ilegítimo. Ela voltando, ela tem que fazer uma grande consulta popular. Ela tem que ouvir o povo para saber o que o povo brasileiro quer. Um plebiscito? Pois não? Um plebiscito? Um plebiscito, ouvir o povo através de um plebiscito, aproveitando, não tendo novos custos, que vamos ter eleição agora em outubro, coloca lá para ouvir-se o povo que é novo presidente, qual é o mandato desse novo presidente, perguntas simples e objetivas, e nós estamos propondo também que tenha uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para fazer reforma política. Hoje está completamente desmoralizado todas as instituições políticas partidárias. É escândalo em cima de escândalo. A minha ideia, e isso tem que ser debatido com a sociedade, eu não sou dono da verdade, é apenas uma proposta, é que a gente tenha uma constituinte limitada para durar um ano, cada partido apresente seus nomes notáveis para disputar em cada estado, no máximo tem que ser uns 120, 130 deputados, sem remuneração, porque sem remuneração? Porque ele vai se dedicar durante um ano, vai ser toda a sua estrutura custeada para cada partido, para cada partido representar através do seu parlamentar, as suas teses, para fazer uma reforma política que readapte a nova realidade brasileira às estruturas partidárias e políticas do nosso país. Qual seria a principal adaptação necessária? São várias. Primeiro, nós não podemos, numa democracia, ter 35 correntes de pensamento diferente. Não existe isso em nenhuma parte do mundo. O Brasil tem 35 partidos. Não pode esses 35 partidos ter tempo de televisão, ocupar horas de lazer das pessoas para assistir aqueles que elas não querem ver. Nós temos que ter, primeiro, um chamado coeficiente, a cláusula de barreira. Ou seja, o partido tem que ter voto. Se não tiver 3%, 5% do voto, como é que ele vai ter legitimidade de representar a população? O parlamentar tem que ter a fidelidade absoluta. Se elegeu-se pelo partido e se apresentou a proposta de defender aquele partido, se sair, perde o mandato imediato. Tem que nem ser discutido. É uma perda imediata. Estou dizendo algumas propostas. Capaz do financiamento privado. Para mim, tem que ser financiamento público exclusivo e limitado, limitadíssimo. Tem que acabar com esse negócio de marqueteiro. Para mim, programa ao vivo. Tem que o entrevistador perguntar, o candidato se apresentar, debate ao vivo para dar vida. Para ser algo que a gente sabe que não está comprando gato com lepre. Saber o que pensa realmente, sem maquiar, sem inventar. Nós não somos bonecos. Agora, quem vai votar isso, será a aprovação disso, será o Congresso. Esse Congresso constituído exclusivo. Não, não. Eu digo o Congresso de hoje precisa aprovar isso. Não, no plebiscito... Não, não, antes, a convocação do plebiscito. Claro. O senhor acha que o Congresso de hoje aprovaria um plebiscito que pode acabar com este Congresso? Amigo, com o povo na rua, o povo na rua faz coisas que só Deus sabe o limite. Eu acho que consegue, sim. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Boa sorte. Igualmente, obrigado. Boa noite. Boa noite.